Olá pessoal, estamos de volta com uma questão pedida no vestibular da FGV, São Paulo. Uma questão sobre funções. Ele fala assim, seja F uma função tal que F de XY do produto XY é igual a F de X dividido por Y para todos os números reais positivos X e Y. Então, ele fala F de 300 é igual a 5. Então, F de 700 será, vou chamar esse F de 700 de K. Ele quer saber o K. Bom, repara uma coisa. Eu posso dizer o seguinte. Se o F de 300 vale 5, Eu posso imaginar isso sendo F de 100 F de 100 Vezes 3 Só que essa função, o que ela faz? O que essa função faz? Se você Imaginar 100 sendo X Esse vai ser o meu Y Então, isso vai ser igual ao F de 100 Dividido por 3 Porque o Y vale 3 Mas o valor do F de 300 foi dado para a gente Ele vale 5 Então, daqui nós concluímos que o F de 100 É 15 Vamos guardar esse resultado aqui F de 100 é igual a 15 Vamos pensar a mesma coisa para o F de 700 F de 700 é K Eu posso pensar no F de 700 Eu posso pensar no F de 700 Como sendo F de 100 vezes 7 Onde X é o 100 E Y é o 7 Isso vai ser a mesma coisa Que o F de 100 Dividido pelo Y Que é 7 Acontece que eu chamei isso de K E é o K que eu quero Mas, observa Você conhece o F de 100 O F de 115 Então, substituindo ali Quem será o K? O K é o F de 100 Que vale 15 Sobre O 7 Então, está aí o que ele pedia O valor de F de 700 É 15 sobre 7 Pessoal, eu espero que tenha ficado claro Que vocês tenham entendido E continue dando aquela força para o nosso canal Que está crescendo devagarinho Tá bom? Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau